Prêmio Qualidade Brasil 2015 Evento realizado no Clube Sírio-Libanês E mais uma vez a Escola Técnica Sandra Silva Recebe este grande prêmio na categoria Melhor Ensino Técnico do Brasil A noite foi uma festa, estiveram presentes atores como Sérgio Mamberti, Fernanda Freitas, Marcelo Médici e Leonardo Mijorim Agradecemos a todos que acreditam no trabalho sério da Escola Técnica Sandra Silva E que contribui para este sucesso Parabenizamos os alunos, professores, colaboradores e admiradores Prêmio Qualidade Brasil 2015 Parabenizamos os alunos, professores, companheiros e companheiros Parabenizamos os alunos, professores, companheiros e companheiros